Hoje vou te mostrar um novo método para crescer o seu canal de Istanbul Guys, uma estratégia que está explodindo canais do dia pra noite, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Como exemplo para mostrar essa estratégia, vou mostrar o canal do Ian Games. Como vocês podem ver, o Ian Games quando começou a postar vídeos no seu canal, ele não conseguia pegar muitas visualizações, a média de visualizações por vídeo, era entre 20 views a 50 views. Mas alguma coisa mudou recentemente, e ele começou pegar muitas visualizações no seu canal, e por que será que isso aconteceu? Não sei se você percebeu, mas os seus vídeos antigos eram mais longos, todos com mais de 7 minutos, e agora os seus vídeos são mais curtos, com menos de 1 minuto. Então se eu começar a fazer vídeos de menos de 1 minuto, vou viralizar. Não sei, eu acho que isso leva tempo até começar a viralizar, o YouTube precisa entender que o seu canal é de Istanbul Guys, você precisa configurar e otimizar ele. Outra coisa também, é que ele nesses vídeos estava tentando fazer burlas difíceis, as pessoas gostam de assistir as burlas mais difíceis do Istanbul Guys, então faça o mesmo, tente fazer burlas difíceis e diferentes. E claro, não esqueça de deixar o título com letra maiúscula, com capos locativado. Mas como disse no início do vídeo, canais estão explodindo com esse método, já vi outros aplicando essa estratégia e crescendo muito, um exemplo, é o canal gringo do Mr. YouTube Plays, que inclusive usa vídeo de brasileiros. Veja esse gráfico depois que ele aplicou esse método, o canal dele explodiu de visualizações, ou seja, essa estratégia está realmente funcionando. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, prometo trazer mais vídeos assim para você.